Pela primeira vez, Campo Grande participa do Dia Mundial da Limpeza. Um evento global que acontece todos os anos e reúne pessoas em uma grande mobilização para limpar o meio ambiente e promover a conscientização sobre a importância da gestão de resíduos. O Dia Mundial da Limpeza é uma data que entrou para o calendário oficial da ONU. É uma data, naturalmente, para conscientizar a população acerca da importância da limpeza, da organização, da destinação adequada de resíduos, enfim, a gente está falando de saúde e bem-estar. Então, nessa data, nós temos uma parceria com o Instituto Limpa Brasil, que coordena essa ação simultaneamente em todo o país. O SEAC, aqui no Mato Grosso do Sul, é líder dessa ação. Então, nós estamos trazendo aqui hoje a primeira edição dessa ação de sustentabilidade para poder, efetivamente, conscientizar a população acerca da importância dessa questão ambiental da limpeza e da organização. O mutirão foi realizado no bairro Maria Aparecida, Pedrociã e Campo Grande, uma região com o maior número de incidência de dengue na capital. Aqui nós temos 10 comunidades que aglomera dentro do bairro Maria Aparecida, Pedrociã. Então, uma ação como essa, você levanta a conscientização da importância da limpeza, do cuidado permanente do seu quintal, para que não prolifere esse vetor da dengue. O dia D é apenas o começo, para que os hábitos de higiene, limpeza e cuidados com o meio ambiente permaneçam. A gente espera realmente disseminar essa cultura da sustentabilidade e, naturalmente, promover essa ação todos os anos no Dia Mundial da Limpeza. Então, a gente vai envolvendo aos poucos toda a comunidade, vai envolvendo toda a cidade e aí a gente vai conseguindo atingir aquele nível de consciência que a gente quer para que a gente possa viver melhor.